Você conhece a expressão a head start? Usamos a expressão a head start quando queremos dizer que alguém começou algo na frente de todos os outros ou que alguém possui uma vantagem sobre os outros. For example, if you're born into a rich family and you've had a good education, you're lucky enough to have had a head start in life, so don't waste it. Se você nasceu em uma família rica e teve uma boa educação, você foi sortudo o suficiente para ter uma vantagem sobre os outros, então não desperdice. That's it for today. Melhore seu inglês.